O presidente do Senado participa da diplomação de Lula como presidente eleito no TSE. Senadores apoiam em plenário projeto que permite o autocontrole na produção agropecuária. E participantes de debate defendem mais transparência nas pesquisas eleitorais. Boa noite. Hoje é segunda-feira, 12 de dezembro, e o Senado Notícias está no ar. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice-geral do Alckmin receberam na tarde desta segunda-feira a diplomação pelo Tribunal Superior Eleitoral. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participou do evento. A sessão solene da diplomação marca o fim do processo eleitoral e habilita os eleitos para tomarem posse no dia 1º de janeiro. Durante cerimônia no Tribunal Superior Eleitoral, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva fez um discurso emocionado e disse que o momento representa a celebração da democracia. Não é um diploma do Lula presidente. É um diploma de uma parcela significativa do povo que reconquistou o direito de viver em democracia nesse país. Vocês, vocês ganharam esse diploma. Democracia é muito mais do que um direito de se manifestar livremente contra a fome, o desemprego, a falta de saúde, a educação, segurança e moradia. Democracia é ter alimentação de qualidade, é ter emprego, saúde, educação, segurança e moradia. O presidente diplomado também defendeu o fortalecimento das instituições e a harmonia dos poderes. É com o compromisso de construir um verdadeiro Estado democrático, garantir a normalidade institucional e lutar contra todas as formas de injustiça que recebo pela terceira vez o diploma de presidente eleito do Brasil em nome da liberdade, da dignidade e da felicidade do povo brasileiro. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, falou sobre o significado da diplomação de Lula e do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. A diplomação da chapa presidencial eleita, presidente Luiz Inácio Lula da Silva e vice-presidente Geraldo Alckmin, essa diplomação consiste no reconhecimento da lisura do pleito eleitoral e na legitimidade política conferida soberanamente pela maioria do povo brasileiro por meio do voto direto e secreto. atesta a vitória plena, incontestável da democracia e do Estado de Direito contra os ataques antidemocráticos, contra a desinformação e contra o discurso de ódio proferidos por diversos grupos organizados, que já identificados, garanto, serão integralmente responsabilizados. Alexandre de Moraes também ressaltou o trabalho da justiça eleitoral nas eleições, que, segundo ele, soube garantir a estabilidade democrática e o respeito ao Estado de Direito. Estabilidade democrática e respeito ao Estado de Direito não significam ausência de turbulências, ausência de embates ou mesmo, como se verificou nas presentes eleições, não significa ausência de ilícitos e criminosos ataques antidemocráticos ao sistema eleitoral e à própria democracia. No final da solenidade, senadores comentaram os discursos. Isso é um momento único. Pense num momento que a gente muitas vezes ouve assim, Deus quis que eu estivesse aqui. Num momento como eu amo esse, eu diria. O ministro Alexandre fez, sem dúvida nenhuma, um discurso de estadista e de alguém que exerceu um papel insubstituível nessa circunstância. É na democracia que aqueles que vão governar têm que cumprir a vontade do povo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que participou da cerimônia, disse no Twitter que o ato marca o fim do processo eleitoral, que refletiu a solidez da democracia brasileira e de suas instituições. Pacheco desejou aos diplomados comprometimento com o Estado Democrático de Direito e que possam tomar decisões que levem o Brasil ao caminho do desenvolvimento econômico e social. Houve erros de metodologia dos institutos de pesquisas nas últimas eleições? Houve intenção em manipular a opinião dos eleitores? Esses foram alguns pontos debatidos nesta segunda-feira na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado. O autor do requerimento para a audiência pública, senador Carlos Portinho, argumenta que os resultados das pesquisas eleitorais demonstraram muita diferença se comparados aos resultados das urnas. O senador informou que alguns institutos chegaram a cometer mais de 18% de discrepância, além da margem de erro. Ele defende a criação de regras com transparência para que o eleitor possa fazer uma escolha mais consciente. Me dirijo não só aos institutos, mas também aos veículos de imprensa na divulgação, no modo de divulgação das pesquisas e na capacidade, ou não, vamos discutir, de influenciar o voto do eleitor. Temos que preservar a todo custo o voto. Ele é o instrumento maior da democracia. Portinho lamentou a ausência de alguns convidados, especialmente o Tribunal Superior Eleitoral. É mais um convite feito para que possamos aqui construir a legislação, uma legislação a partir do debate público, da participação do setor interessado, da sociedade civil, especialmente havia o interesse na participação do TSE. Os senadores da comissão elaboraram cerca de 20 questões aos participantes. Seja por falhas sistemáticas, seja por dolo ou enfraudar, essas instituições têm conseguido induzir o eleitor a optar pelo voto útil, qual seja o que reduz as opções de voto ao primeiro ou segundo colocado nas pesquisas, em detrimento do voto de princípios. O diretor da Futura Inteligência explicou que as pesquisas são feitas para tirar um retrato de momento. Por exemplo, nossa última pesquisa foi divulgada na sexta-feira e nós terminamos o campo dessa pesquisa na quinta-feira. Entre a quinta-feira, quando nós terminamos o campo, e o domingo, dia da eleição, podem ocorrer alguns movimentos, porque eleição, a que vocês sabem muito melhor do que nós, é um processo em movimento. Não foi exatamente um ano bom para a indústria de pesquisas, me parece que tivemos, tanto no primeiro quanto no segundo turno da eleição, para os mais diversos cargos, erros, em alguns casos grotescos, de muitas das pesquisas que foram divulgadas na mídia nacional. Não foram só institutos de pesquisas eleitorais que estiveram no debate. Esse sociólogo levou contribuições para a redução da desconfiança desses tipos de dados. Primeiro, o TSE carece de um corpo técnico de pesquisadores, estatísticos, cientistas sociais, para criar padrões e auditar empresas e pesquisas registradas. Aí alguém pode falar, não, mas isso aí depende de recurso. Quem sabe uma parceria com o IBGE? Dois, o TSE precisa estabelecer critérios para indicar empresas permissionárias na publicação das pesquisas eleitorais. Três, ligando os dois aspectos. Este cientista político também participou da discussão. Ele chamou a atenção para propostas no Congresso que pretendem alterar a atual legislação eleitoral e fez uma sugestão. A instituição de uma entidade independente, nos moldes da Instituição Fiscal Independente, a IFE, do Senado Federal, para elaboração de estudos e outras informações visando a aperfeiçoar o trabalho desses institutos, esclarecendo tanto o Parlamento quanto a opinião pública. Sessão especial no Plenário do Senado discutiu hoje o projeto de lei que permite o autocontrole na produção agropecuária. Parlamentares e especialistas apoiaram a iniciativa. O projeto do autocontrole na produção agropecuária foi aprovado na Câmara dos Deputados. Ele permite que pessoas jurídicas ou físicas sejam habilitadas para criar sistemas de autocontrole e manter seus próprios produtos, rebanhos e lavouras saudáveis. O credenciamento poderá ser feito pelo Ministério da Agricultura ou por outros integrantes do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. O relator da proposta, senador Luiz Carlos Heinze, acredita que o autocontrole pode modernizar o setor. O projeto que aqui discutimos volta a afirmar amplamente debatido na Câmara dos Deputados e aqui na Comissão de Agricultura do Senado Federal coloca o Brasil em igualdade com o mercado internacional. Vários países da Europa, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia estão usando esse sistema e solucionam a falta de profissionais na defesa agropecuária. Aprovar esse projeto é abrir novas oportunidades, novos mercados, é garantir mais renda no campo e mais geração de empregos. Mas para o representante do Ministério do Trabalho, a fiscalização sanitária pode ficar enfraquecida com a mudança. O Brasil, como um grande exportador, o seu controle sanitário é altamente auditado e referência mundial de atuação. Nós não vivemos um problema em relação ao nosso controle. Tirar essa força de um fiscal que tem a estabilidade do emprego, que a pressão que ele pode sofrer é fortalecida pela presença do Estado atrás para um ente privado que, por mais boa fé que tenha, por mais boa vontade que tenha em atuar, fica sujeito à pressão na sua atuação, é colocar em risco esse parâmetro tão avançado que a gente alcançou. O representante do Ministério da Agricultura esclareceu que o projeto mantém a fiscalização. O projeto de lei não estabelece supressão da fiscalização. A obrigatoriedade de executar os controles sobre o processo produtivo não substitui a atividade de fiscalização. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Um dos elementos de fiscalização da auditoria é a verificação dos registros de autocontrole e da sua execução conforme descrito nos planos da empresa. O uso de agrotóxicos também foi tema do debate. Para esta nutricionista, o projeto pode enfraquecer a fiscalização e aumentar o uso da substância. Eu ressalto que a minha fala não é ingênua a ponto de propor a parada completa desses produtos, mas sim em aumentar a preocupação que temos como governo e sociedade civil sobre os impactos a curto, médio e longo prazo que esses produtos possuem à saúde humana, criando algumas regulamentações que sejam mais rígidas, fiscalizações que sejam mais efetivas e multas que realmente inibam o excesso por parte da indústria. Coisas que o PL não se propõe a fazer. Pelo contrário, enfraquece a ação do governo e deixa a sociedade civil mais vulnerável. O representante do setor de laticínios trouxe um exemplo de como o autocontrole já funciona. Eu quero registrar que o autocontrole para o setor de laticínios já é uma realidade. E desde 2015 há a implementação da inspeção periódica, por meio do decreto 8.444. Então, desde aquela época, as indústrias de laticínios já têm que fazer esse procedimento do autocontrole. Ou seja, os registros têm que ser auditáveis. Isso é importante de se deixar claro. Na Comissão de Educação, uma audiência pública remota debateu nesta segunda-feira a criação do Dia Nacional do Artista Vidreiro. A iniciativa é prevista num projeto de lei em exame na comissão. Eles estão presentes em nosso dia a dia. Objetos feitos com ele podem ser baratos, mas alguns são caríssimos. Há toda uma arte neles. Mas falamos também de coisas simples e muito necessárias. Não surgiram outro dia, mas muito tempo atrás. O senador Espirito Amin até recordou e contou na audiência uma narrativa mítica sobre o surgimento do vidro. Numa praia da antiga Fenícia, hoje o Líbano, terra do meu pai, que foi assar um carneiro perto do mar e percebeu que uma parte da areia se transformou com o fogo do churrasco. Pois bem, se você acha que vidro é vidro e isso é tudo, preste atenção em quem entende do assunto. A arte em vidro não abrange só a fusão. Abrange a fusão, o vitral, o sopro, o mosaico. E dentro de cada uma dessas técnicas, tem inúmeras outras técnicas. No vitral você tem o vitral tricional, você tem o vitral tífone, a fusão. Você tem várias técnicas de caída de vidro, de união, de mescla. Boa parte da população vê a arte em vidro como artesanato. E não é um artesanato. É uma arte que envolve muita técnica, muito estudo, muito conhecimento. O artista que faz vitral também é um artista do vidro. O dia do artista vidreiro seria do vidro e também incluindo aí a questão do vitral. É a minha sugestão. Proposta pelo senador Flávio Arnes, a criação do Dia Nacional do Artista Vidreiro pode estimular a arte, a indústria e o mercado de vidro no Brasil. Por um lado, temos tradição, uma produção monumental, e artistas reconhecidos a trabalhar com vidro, como o recente salão Artes em Vidro Brasil 2022 mostrou. Por outro, o Brasil carece de escolas de formação e de investimentos em técnicas e melhoramentos da arte e da fabricação. Praticamente não temos escolas, como a Mackenzie em São Paulo, que atende um público ali restrito. No Brasil todo não tem, então os artistas buscam conhecimentos entre eles e em escolas fora do país. E a gente percebeu que nós temos um nível de excelência muito grande. Também temos um número muito grande de artistas iniciantes que precisam desenvolver e aprimorar suas técnicas. O senador Marcelo Castro deve entregar ainda hoje o relatório geral do Orçamento 2023 para a Comissão Mista de Orçamento. Ele disse que a PEC da transição, já aprovada no Senado e que pode ser votada nesta semana pela Câmara, vai permitir recomposição do orçamento em praticamente todas as áreas, mas que sem a PEC o orçamento fica inexequível. A proposta garante o pagamento do auxílio de R$ 600 no ano que vem, ampliando o teto de gastos em até R$ 145 bilhões. Pesquisa do Data Senado revela que a maioria dos brasileiros apoia o programa permanente de transferência de renda aos mais pobres, como o auxílio previsto na PEC da transição. Em análise no Congresso Nacional, a PEC da transição foi aprovada pelo Senado e agora será votada pelos deputados. A proposta de emenda à Constituição permite o pagamento do Bolsa Família no valor de R$ 600 por dois anos para mais de 20 milhões de brasileiros que estão em situação de vulnerabilidade social. O Data Senado foi a campo para saber a opinião dos brasileiros, uma forma de contribuir para o debate. A pesquisa revelou que 75% dos entrevistados apoiam a permanência do programa de transferência de renda, enquanto 21% são contra. O Instituto entrevistou 2.007 pessoas entre os dias 8 e 26 de novembro. A pesquisa tratou de vários temas importantes para o país, como o apoio à democracia e alguns outros assuntos relevantes em debate no país. E por demanda da senadora Zenaide Maia e do senador Jacques Wagner, nós estamos divulgando esse resultado preliminar. A pesquisa tem outros resultados que estão sendo trabalhados e analisados pela nossa equipe, pela equipe do Data Senado, e devem ser divulgados em fevereiro de 2023. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, informou em entrevista coletiva que há expectativa de que a Câmara dos Deputados mantenha o texto da PEC da Transição igual ao aprovado pelo Senado. Houve sempre uma percepção de que o Senado, ao tomar essa decisão de fazer a PEC do tamanho que ela ficou e nas condições que ela foi estabelecida, uma expectativa de que a Câmara possa encaminhar desta mesma forma. O próprio presidente Arthur Lira sinalizou essa possibilidade de nós unirmos esforço, Senado e Câmara, dentro do objetivo comum de aprovar essa PEC com a máxima urgência possível, justamente para que o relatório orçamentário possa ser elaborado pelo relator e aprovado no Congresso Nacional. Então, as expectativas são boas. Obviamente que a Câmara tem o tempo dela, tem a autonomia e a independência dela. Nós aguardamos agora a posição do presidente Arthur Lira e da Câmara dos Deputados. Na mesma entrevista, Pacheco comentou o julgamento sobre a constitucionalidade das emendas do relator-geral do orçamento. Ele disse que o Congresso está aguardando a decisão do Supremo Tribunal Federal com serenidade. A sessão do STF deve continuar nesta quarta-feira. O Supremo Tribunal Federal tem o papel de julgar aquilo para o qual é provocado, e foi provocado em matéria das emendas de relator. Desde o ano passado já vem essa discussão em relação a esse tema. Houve, inclusive, uma decisão do Supremo no passado. Houve, então, o restabelecimento das emendas de relator. Agora é uma decisão. O Congresso Nacional se faz representar através da sua advocacia, tanto do Senado quanto da Câmara, com as sustentações orais, com os memoriais, argumentando os elementos, são elementos de controvérsia e de dúvidas em relação às emendas de relator. E nós aguardamos a decisão do Supremo Tribunal Federal com toda a serenidade e na absoluta convicção de que são coisas independentes. O nosso compromisso com o país, estabelecer um Bolsa Família, de votar uma proposta de emenda à Constituição, uma alteração constitucional, não devem ser influenciados por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas é óbvio que o Congresso Nacional tem a sua convicção em relação às emendas de relator e isso está externado no julgamento do Supremo. O senador eleito Flávio Dino, do PSB do Maranhão, foi anunciado como futuro ministro da Justiça pelo presidente eleito Lula, na sexta-feira. Além de Flávio Dino, Lula anunciou Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda, José Múcio para o Ministério da Defesa, Rui Costa para a Casa Civil e Mauro Vieira para as Relações Exteriores. Um grande companheiro com uma história política consagrada como deputado, como presidente da Imperatú, como militante de esquerda, como juiz federal, que é o nosso companheiro Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, eleito senador da República, que vai ser o nosso querido companheiro da Justiça. Eu tenho certeza que o Flávio Dino vai ajudar a consertar muitas coisas nesse país. Registrar, sublinhar que uma das determinações, uma das orientações que ele fixou é de total ênfase à área de segurança pública e, portanto, quero consignar aos policiais, suas famílias, todos os profissionais de segurança pública, que o presidente Lula determinou que, na transição e também no exercício do governo, nós estejamos muito próximos dos policiais. Não há nenhuma razão para não haver amplo diálogo com todos os profissionais da segurança pública e isso vai ocorrer por determinação do presidente Lula. Em relação à direção-geral da Polícia Federal, eu levei ao presidente Lula, quando ele me honrou com o convite, exatamente nessa direção de trabalho, de proximidade, o nome do delegado Andrei, Andrei Rodrigues, que alguns poderão questionar quais os critérios, como houve em relação aos comandantes das forças. E nós levamos em conta, sobretudo, a necessidade de restauração da plena autoridade e da legalidade nas polícias, também a experiência profissional comprovada, inclusive na Amazônia brasileira, uma vez que o delegado Andrei exerceu as suas funções na Amazônia brasileira, que é uma área estratégica para esse governo e, portanto, para a segurança pública. E o delegado Andrei participou do principal, nesse momento, que é o diálogo com os estados e municípios, na medida em que ele foi secretário extraordinário de grandes eventos e, portanto, participou da preparação da Copa e da Olimpíada. O presidente eleito Lula toma posse no dia 1º de janeiro e os senadores eleitos vão ser empossados em 1º de fevereiro. Os suplentes de Flávio Dino no Senado são Ana Paula Lobato, do PSB, e Lurdinha, do PCdoB. Amanhã, os senadores se reúnem em plenário, às 4 da tarde, para votar projetos. Vamos ver, aqui no telão, o que pode ser votado. O primeiro item é a proposta de emenda à Constituição que autoriza os municípios a reduzir o valor do IPTU para quem adotar ações ambientalmente sustentáveis nos imóveis. Também pode ser votado o projeto que determina que órgãos de segurança pública publiquem mensalmente dados relativos à violência doméstica e familiar contra a mulher. Outro projeto na pauta inclui, nos planos de recursos hídricos, a promoção de campanhas educacionais periódicas para estimular o uso racional da água. Os senadores podem votar ainda a liberação da autorização eletrônica da saída temporária de veículos de área de livre comércio para circulação dentro do Estado. E ainda um projeto que suspende uma resolução do Ministério da Economia sobre planos de cargos e salários em empresas estatais. E as comissões começam as atividades bem cedo amanhã. Vamos voltar ao telão para conferir a pauta. Às 9 horas, a Comissão de Assuntos Econômicos vota, entre outros, o projeto que atualiza os limites de receita bruta anual para enquadramento no Simples Nacional. Também às 9 horas, a Subcomissão Temporária de Assuntos Sociais das Pessoas com Deficiência apresenta o relatório das ações do colegiado. A reunião da Comissão de Constituição e Justiça está marcada para as 9 e meia. O primeiro item da pauta cria a Lei de Responsabilidade Social. Às 2 horas, a Comissão Mista de Orçamento pode votar o projeto da Lei Orçamentária Anual de 2023. Para as 2 e meia está marcada a reunião da Comissão de Transparência, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor. Os senadores devem votar, entre outros itens, o projeto que atribui natureza de título executivo extrajudicial a acordo celebrado por órgãos de defesa do consumidor. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui, na TV Senado. Legenda Adriana Zanotto